Muito boa tarde a todos, declaro aberta a sessão do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Cumprimento os eminentes dos embargadores e embargadoras que compõem este colegiado, cumprimento igualmente a doutora Procuradora Regional Eleitoral, doutora Nede de Oliveira, cumprimento igualmente os doutores advogados que aqui se encontram, doutor Cristiano Oliveira, doutor Ligerson Monteiro, doutor Gerson Cardoso, doutor Luciano Borenghi, doutor Pedro. Cumprimento também os senhores servidores que nos dão suporte para o sucesso da presente sessão virtual. Eu, antes de dar seguimento aos julgamentos propriamente ditos, submeto à apreciação dos senhores embargadores à ata da última sessão, da última terça-feira. E não havendo qualquer objeção ou observação, eu a declaro aprovada. Feito isso, eu informo que temos qualificado no quarto, quinto e sexto da pauta, que também tem preferência de advogado. Então, eu chamo a julgamento o número quatro da pauta, que é o Recurso Eleitoral em AIGE, número 8, traço 64, que envolve corrupção eleitoral, figurando como recorrente José Antônio Martins Filho, Alessandra Beranger da Silva, Fabiana Gomes de Vasconcelo Leite, Janaína Cristina de Sá, velhíssimo, ainda aos senhores. Não lhe ouvimos, presidente. Não lhe ouvimos. Presidente, está sem áudio. É o doutor Pedro Canelas que funciona nesse... Não é, doutor Pedro? É o senhor que atua pela parte recorrente. Senhor presidente, boa tarde. Nós não ouvimos o senhor falar, deu um problema no áudio. Eu e outras pessoas. Todos ouviram? Todos ouviram? Ou foi somente... Não, não. Houve um problema no áudio. Qual foi a última... É, foi a preocupação, porque o áudio nosso aqui é o áudio do... É o áudio que nós estamos aqui, todos no mesmo áudio, né? Então, se houve problema meu, certamente... Até que ponto? Até o... Embarca do ouvido está ao meu lado. Mesmo não funcionando o áudio, você nem se escutaria de qualquer forma. Presidente, nós não ouvimos a partir da informação dos recorrentes. Quais seriam os recorrentes? Ah, pois não. Então, são os recorrentes, todos ouviram os recorrentes. José Antônio Martins Filho, Alessandra Beranger da Silva, Fabiana Gomes de Vasconcelos Leite, Janaína Cristina de Saveríssimo, Alcimar Nazaré Ramos de Souza Farias, João Feitosa Cabalcante Neto, Bianca Regina Pereira e Débora Suete Alves Pereira Rocha. A desembargadora Cátia Junqueira é relatora e são advogados pela parte recorrente, o doutor Cristiano Cabalcante de Oliveira e o doutor Pedro Canelas. Perfeito. Muito bem. Então, eu indago a doutora procuradora regional eleitoral se fará uso da palavra. Boa tarde, excelência, senhor presidente, em nome de quem cumprimenta os demais integrantes desta corte, senhores advogados. Eu vou fazer sustentação, mas como os recorrentes aqui interpuseram recurso, falam primeiro, então, após a fala deles, eu também farei sustentação. Ótimo. Muito obrigado, doutora Neide. Então, com a palavra, pela ordem aqui, temos o doutor Cristiano. Doutor Cristiano, o senhor é por quem? José Antônio Martins, excelência. José Antônio Martins, muito bem. Com a palavra, pelo tempo regimental. Senatíssimo senhor desembargador presidente, senatíssima senhora desembargadora relatora, demais membros da corte, ilustre representante do Ministério Público, serventuários. Cumprimento meu colega advogado, doutor Pedro Canelas. É uma honra poder dividir a tribuna com vossa excelência. Tem deixado aí a região dos lagos muito honrada pelo trabalho que vem desenvolvendo nos tribunais regionais, nos tribunais superiores. Pois bem, excelência, trata-se de ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público em face do recorrente e outros representados, onde, na ótica do Ministério Público, teria ocorrido uma fraude com o fim de burlar a justiça eleitoral. No caso, suposto uso de candidaturas fictícias nas eleições municipais do ano de 2016, na pacata São Pedro da aldeia, aqui na região dos lagos, é a denominada fraude à cota de gênero, aquela prevista no artigo 10, parágrafo 3º, da 9.504. Bom, o Ministério Público verificou, lá na fase embrionária, lá das investigações, no procedimento preparatório eleitoral, que uma candidata, chamada Janaína, ela não recebeu qualquer voto, teve votação zerada, e não apresentou nenhum tipo de movimentação financeira da campanha, bem como outras candidatas, também tiveram uma votação pífia, vamos dizer assim. Em razão desses fatos, apurados lá em sede de procedimento preparatório eleitoral, o Ministério Público, ele propôs a presente AIS, e os fundamentos jurídicos, os pedidos formulados pelo Ministério Público eleitoral, são basicamente, Janaína, ela não recebeu nenhum tipo de voto, e não apresentou nenhuma movimentação financeira, ou seja, na ótica da ilustre representante do Ministério Público local, a candidata não tinha o intento efetivo de enganjar-se na campanha eleitoral, e que se ela não tivesse emprestado o nome dela, os representados teriam os seus registros, os seus requerimentos de registro de candidatura indefinidos pela Justiça Eleitoral. Então, a AIS, os fundamentos jurídicos dos pedidos formulados estão mais ou menos centralizados nessas questões. O processo transcorreu normalmente, os representados apresentaram suas respectivas defesas, o magistrado local, obviamente, designou a audiência de instrução e julgamento, e determinou o depoimento pessoal dos representados, que é o primeiro ponto que causa um pouco de preocupação, porque todos nós sabemos que o procedimento previsto lá no artigo 22 da Lei Complementar MEC 490, ele contempla a possibilidade de colheita de depoimento pessoal, até porque existe lá o princípio da vedação da autoincriminação, então não há porquê colher o depoimento pessoal dos investigados, mas é o que temos nos autos e vamos trabalhar com isso. Bom, foram colhidos depoimentos das representadas, em especial das supostas candidatas laranjas, e, posteriormente, o juízo local, no segundo elemento da sentença, ele jogou procedente, a AS, e no segundo elemento da sentença, que todos nós sabemos que é a fundamentação, o juízo também focou nessa questão da quantidade de votos da Janaína e das demais candidatas, e da ausência de movimentação financeira dessas candidatas. E um fato que chamou a atenção da defesa técnica do recorrente é que o pedido foi julgado improcedente com relação a outros dez representados. Ou seja, a fundamentação utilizada pelo magistrado para julgar improcedente o pedido com relação a esses dez, a fundamentação utilizada foi a total ausência de provas da participação desses dez nessa suposta fraude que foi denunciada pela competente representante do Ministério Público local. Bom, resumindo, sendo repetitivo, fundamentação do magistrado, ausência de voto, votação pífia, não apresentação de movimentação financeira, ausência de apoio do partido para as candidatas, não está funcionando. Pois não, excelência? É que o seu som desapareceu. Retornou? Retornou agora, no último minuto. Ok, excelência. Então, assim, a fundamentação utilizada pelo magistrado, votação zerada, ausência de prestação de contas, ausência de apoio do partido, ausência de material de campanha, e todos nós sabemos que a orientação jurisprudencial firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, naquele julgamento lá do município de Valença, se não me engano, RESP 193, 92 ou 93, a orientação é no sentido de que deverá existir prova robusta de que demonstra que tem o registro de candidatura feminina objetivo princípio de fraudar o percentual mínimo determinado pela legislação eleitoral. Ou seja, tem que haver o quê? Prova robusta de que houve, sim, a intenção. Dois envolvidos em fraudar a legislação eleitoral, colocando candidatas laranjas lá para compor o percentual mínimo definido lá no artigo 10, parágrafo 3º da 9.504. Bom, trabalhando com a fundamentação que o magistrado utilizou para a condenação do hora recorrente, excelência, eu tive cuidado, obviamente, que todos terão, de analisar todos os depoimentos que foram colhidos em sede de depoimento pessoal na audiência de instituição e julgamento e todas as candidatas falaram que foram candidatas, sim, em 2016, gostavam de política, aceitei ser candidata, não prestei contas porque eu não tinha conhecimento de que teria essa necessidade de prestação de contas. Num município do interior, principalmente, essas questões são muito complexas e, muitas das vezes, um candidato no interior não tem esse conhecimento jurídico de que ele deveria fazer a sua prestação de contas. E o principal, todas as depoentes, todas as investigadas, todas as representadas, elas informaram que não receberam nenhum tipo de vantagem para se candidatar. Ou seja, me candidatei por livre e espontânea vontade, algumas falaram em juízo que fizeram a campanha e que, em momento algum, tiveram a intenção ou a pressão de quem quer que seja para burlar, vamos dizer assim, a legislação eleitoral. Então, assim, pode até ser incontroverso nos autos que as candidatas obtiveram votação zerada, que não tiveram participação efetiva do partido em suas campanhas, que não houve movimentação financeira, material de campanha e tal. No entanto, tais elementos, excelência, eles não podem, em momento algum, na linha do precedente que foi fixado lá no julgamento de valença, serviu como indícios que caracterizem uma fraude eleitoral. Eles são indícios de descumprimento da norma, mas que esses elementos, eles não podem, em hipótese alguma, caracterizar uma fraude na ótica daquilo que foi firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente pode pegar até título de exemplo aí nas últimas eleições, se a gente for lá verificar o divulgacande. Se for verificar o divulgacande, nós iremos identificar centenas e dezenas de candidatas e candidatos que tiveram a sua votação zerada, que não fizeram a respectiva prestação de contas, que não tiveram apoio do partido, que não tiveram material de campanha. Isso, em momento algum, pode ser caracterizado uma fraude, tendo em vista que o precedente do Tribunal Superior Eleitoral, ele definiu que deverá haver o quê? Prova robusta, para demonstrar que o registro foi feito de forma intencional para burlar a legislação eleitoral. E, analisando aquilo que foi utilizado como fundamentação pelo próprio magistrado... Analisando aquilo que foi utilizado como fundamentação pelo magistrado, ele utilizou como fundamentação para a condenação do meu cliente, do recorrente, o fato de ele ser o presidente do partido. E, pelo fato de ele ser o presidente do partido, ele acabou sendo condenado e os pedidos formulados pelo Ministério Público foram julgados procedentes com relação a ele. Onde eu tive o cuidado até de verificar na certidão de composição do Diretório Municipal, e eu pude observar que quatro mulheres fazem parte do Diretório Municipal do Partido Solidariedade no município de São Pedro da Aldeia. Ou seja, o meu cliente não tem por parte do meu cliente nenhum tipo de preconceito com relação à participação da mulher na política. E, obviamente, forte nessas razões, eu encerro a minha sustentação requerendo o conhecimento e o aprovimento do recurso interposto e a reforma integral da sentença aprovatada pelo magistrado local. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Cristiano. Agora, com a palavra, o doutor Pedro Canellas, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, senhores e senhoras desembargadores, doutora Neide, meus amigos cristianos, Alvarenga, os demais colegas advogados, serventuários dessa casa. Boa tarde a todos. Senhor presidente, não vou repetir aqui os argumentos brilhantes que o doutor Cristiano já trouxe, vou trazer apenas dois pontos. Eu, nesse caso, falo pelo recorrente João Cavalcante, que é advogado. O que o João fez, de fato? O João subscreveu o DRAP. Mas, antes de falar do mérito, eu queria falar de uma preliminar que eu trago no recurso, que é a ausência de formação do litro de consórcio passivo necessário, que eu sei que o TSE, recentemente, modificou o seu entendimento e disse que não é mais necessário a formação do litro de consórcio passivo necessário. Porém, nesse caso, esse presente caso do senhor Pedro, faltou uma... A Jaqueline Vieira, ela teve voto, ela não compôs o polo, e esse processo é referente às eleições de 2016. E, referente às eleições de 2016, este, colhendo o Tribunal Regional Eleitoral, julgou o recurso eleitoral em AIME 2-45, onde eu atuei como advogado, no município de Silva Jardim, e foi acolhida preliminar num caso idêntico ao presente, só não era AISG, era AIME. Então, até entendo que o colegiado aplique o novo entendimento do TSE, mas teremos para eleições de 2016 resultados diversos dados pela jurisprudência dessa corte, caso não seja acolhida a preliminar. E quanto ao mérito, eu falo por João Cavalcante, que é advogado, morador de um município diverso de São Pedro Aldeia, ele não tinha nada a ver com a política de São Pedro Aldeia, ele era advogado, que atuava na área eleitoral, atua na área eleitoral, e o que o João fez? Eu vou ler para os senhores aonde o nome do João aparece em todo o processo. Na inicial, o senhor João Feitosa Cavalcante Neto, que, embora não tenha concorrido a cargo eleitivo, foi subscritor do DRAP e com os requerimentos de todos os registros de candidato. O que acontece é que, em ata de convenção, o João, advogado, atuando como advogado, para facilitar o contato com a justiça, foi escolhido como representante da coligação e assinou os DRAPs. Ponto final. Não tem mais nada que fale do João no processo. Absolutamente nada. Como eu falei, nem eleitor do município de São Pedro Aldeia, João, não tem nenhuma irregularidade narrada que o João tenha praticado. Aliás, ele recebeu a documentação dada pelo partido, juntou, organizou para isso, que o advogado eleitoral acaba que acompanha essas convenções, esses atos preparatórios da eleição, e foi escolhido como representante da coligação, que subscreveu o DRAP. Ponto final. E colocaram como réu. Aliás, uma questão interessante. Essa ação foi julgada procedente contra o representante da coligação, o presidente do partido e as mulheres. E os homens, que em tese seriam os beneficiários, foram julgadas improcedente a ação contra eles. Eu não consegui entender muito bem essa lógica de proteção das candidaturas femininas, mas que se contra elas a ação foi julgada procedente. Mas como a questão do João não envolve as questões muito de fato, de ter praticado A, A, B ou C, porque ele só subscreveu o DRAP, eu aqui faço coro ao que o doutor Cristiano já falou. E lá no RESP 193-92 do Piauí, relatado pelo ministro Jorge Mussi, em setembro de 2019, o TSE disse que a prova da ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso. Isso para a questão de julgamento procedente dessas aides que envolvem candidatura feminina. E essas circunstâncias necessárias estão elencadas nesse lead case, que são a disputa de mulheres com familiares próximos, sem notícia de animosidade, a atuação das mulheres em prol de campanha masculina, ausência de despesa com material, votação pífia ou zerada, reincidência em disputa de cargo eletivo apenas para preencher cota e fruição de licença remunerada de serviço público. No presente caso, nada disso está presente. Então, senhor presidente, não vou me alongar, esses são os argumentos que eu queria trazer, corroborando aqui o que o doutor Cristiano já falou, os argumentos pelos quais nós esperamos o provimento do recurso para julgar improcedente, peço desculpa aqui pela movimentação da Câmara, estou sustentando no alto hoje, como dizia o ex-presidente Delorto. Obrigado. Muito obrigado, Doutor Pedro. Com a palavra, a doutora Neide de Oliveira. Boa tarde, obrigada. Os recorrentes sustentam em preliminar a ocorrência de decadência em virtude da não inclusão no polo passivo da demanda de uma única candidata da coligação, a senhora Jaqueline Machado, de modo que não teria sido observado o litio de consórcio passivo necessário. Contudo, segundo o investigante, ao analisar a conduta da senhora Jaqueline Machado, não foram constatados elementos comprobatórios suficientes para apontar a atuação fraudulenta e, assim, justificar a sua inclusão no polo passivo da demanda. O DRAP, que teve deferimento pelo juízo eleitoral, não contemplou o nome da senhora Jaqueline, e sim da senhora Jana Indra, sendo a primeira apenas uma substituta da segunda, fato que foi evidenciado no procedimento preparatório eleitoral do Ministério Público local. Na hipótese, também deve ser considerado facultativo litio de consórcio passivo entre candidato réu e aqueles que contariam para a prática do ilícito. Nesses termos, é a melhor jurisprudência do EGT superior eleitoral, que diz que age, não existe formação de disconsórcio passivo necessário entre o beneficiado e aqueles que contribuíram para a realização da conduta abusiva. Desse modo, deve ser afastada a preliminar suscitada pelos recorrentes e rejeitada a alegação de decadência. Ainda em preliminar, deve ser afastada a alegação de ausência de fundamentação da sentença, como hipótese de nulidade da mesma. Ao contrário do que os recorrentes afirmam, a sentença foi devidamente fundamentada, embora o julgamento lhes tenha sido desfavorável e o decidido não tenha coincidido com os seus interesses. A sentença analisou cada uma das condutas dos réus de modo a condenar os que foram condenados, João Feitosa, Alcimar Nazaré, José Antônio Martins, Manuel Tomás Aires, Edson da Silva, Alessandra Beranja, Bianca Regina, Débora Soê, Janaína Cristina, Fabiana Gomes e Ingrid Almeida. A pena de ineligibilidade pelo prazo de oito anos e também após a análise minuciosa das condutas narradas na exordial da presente ação e do conteúdo probatório coligido, julgou em procedente o pedido relativamente aos correus. Edivaldo, Ali Jonatas, Fábio Ribeiro, Ademilson Fonseca, Adriano Ferreira, Isaías Pinheiro, Yuri Franço, José Tadeu, Marcelo Araújo, Vitor de Souza e Paulo Rodrigues. Não há, pois, como se acolher a preliminar suscitada. No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes. Alega-se ausência de provas da fraude quanto ao cumprimento da cota de gênero, dispositivo previsto no artigo 10, parado terceiro da lei eleitoral. No entanto, o Ministério Público Local afirmou que os recorrentes incluíram mulheres apenas e tão somente para atingir a cota de gênero descrita no dispositivo legal, sem que elas atingissem votação alguma ou inexpressiva, fez com que o sentido da lei fosse deturpado, fugindo daquela ideia que instigou o legislador infraconstitucional a inserir medida inclusiva na lei das eleições. A campanha eleitoral de tais candidatos acabou por confirmar a falsidade e a fraude a partir do momento em que é verificada a inexistência de propaganda eleitoral, votação PIF ou zerada, sem contar a ausência de recursos financeiros na prestação de contas apresentadas. Quando verificada a fraude para o cumprimento da cota de gênero, a possibilidade de manejo da ação investigativa prevista na legislação eleitoral fica evidenciada. A fraude em caso ocorreu e, por consequência, viabilizou a candidatura dos recorrentes homens. Isso foi constatado que a recorrente Janaína Cristina não obeteve um voto sequer. As votações de diversas recorrentes exageradamente baixas trazem indícios de fraude à cota, ficando a ilegalidade e a fraude mais evidenciada a partir da análise da votação dos demais candidatos que integram o DRAP formado pelos recorrentes. Assim se fala porque a candidata Alessandra Perendi obteve apenas um voto, Bianca Regina II, candidatura Débora VII, Fabiana Gomes VIII. Se observa a partir da análise do quantitativo de votos que integraram a coligação, é que nenhuma delas chegou a quantitativo de 10. Aliás, todas as mulheres que integraram a referida coligação obtiveram juntas apenas 21 votos, ao passo que o homem com menor votação obteve o triplo de votos. Fábio Ribeiro da Silva com 63 votos. E a situação ficou mais cristalina também a partir da certidão dos autos no processo, no qual a informação de que Janaína sequer participava ativamente de outras eleições, que demonstra também que a sua participação serviu tão somente para viabilizar a candidatura dos homens integrantes do DRAP, em especial o recorrente José Antônio Martins Filho, que foi eleito ao cargo de vereador nas eleições de 2006, pois sem elas não seria cumprida a cota de gênero. Consubstanciando toda essa situação, ao se atentar para outros fatores, que dentro de todo o contexto probatório trazidos aos autos, traz a convicção de que houve fraude para que se fosse atingida a cota de gênero nas eleições de 2016, cuja finalidade era única e exclusivamente possibilitar a candidatura do impugnado. E um desses fatores é o fato que a candidata Janaína, em seu processo de prestação de contas, teve em seu desfavor contas não prestadas. O fato de terem julgado as suas contas como não prestadas, só traz a certeza de que elas não tiveram movimentação bancária de suas campanhas eleitorais e, para evitar que fosse evidenciado isso, preferiram ser considerados inadimplentes no que se refere à comprovação de gastos de campanha. Tal situação é pontuada porque a ausência total de movimentação financeira, somada à omissão na prestação de contas, leva à conclusão de que não foram praticados atos de campanhas pelas referidas candidatas. Elas apenas deram seus nomes para integrar a coligação do impugnado, não concorrendo de forma eficaz, entretanto, a qualquer mandato eletivo. Da mesma forma a narrativa de Alessandra Berende, que obteve apenas um voto, a recorrente Bianca, embora tenha afirmado que fez atos de campanha e tal, ela não é crível que ela, diante de todo esforço que ela fez e tal, ela obteve dois votos nas eleições. Outra candidata, Fabiana Gomes, também apresenta o discurso similar ao de Bianca, mas a primeira inconsistência está até nem se lembrar quando se filiou e tal, e a questão fica mais evidenciada a partir do momento em que ela não se lembra nem quantos votos obteve. Ressalte-se que o recorrente José Antônio Martins Filho já teve seu mandato cassado pelo meio de Jaime, em razão de lá ter restado amplamente comprovado aquele por meio de fraude à disposição legal inserida no artigo 10, parágrafo 3º, obteve êxito no pleito da Municipal de 2016. Não fosse a fraude apurada nestes autos, o registro de candidatura do recorrente José Antônio não seria sequer deferido, que torna extremamente grave o caso, notadamente o fato dele ter sido eleito e vereador nas eleições de 2016, escorado na burla a exigência do cumprimento substancial da cota de gênero. Aliás, a votação do recorrente foi muito superior em relação a qualquer outra candidata. Repito, se o homem menos votado obteve o triplo de votos de todas as candidaturas mulheres juntas. Então, considerando todas as narrativas colhidas nos autos, bem como diante do fato de uma candidata da colicação não ter obtido um voto sequer, bem como outras candidatas tiveram votação irrisória, foi evidenciada e flagranciada, apurada nos autos, pois sem o registro da candidatura delas, o DRAP não teria sido deferido e os candidatos homens não teriam seus registros de candidaturas deferidos. Os fatos narrados a partir dos elementos documentais e testemunhais colhidos nos autos foram que candidatas envolvidas tiveram votação zerada, na qual sequer recebeu o próprio voto, outras tiveram votação pífia, a inexistência de abertura de contas de campanha, a ausência de prestação de contas parcial e final e de material de campanha, reprovação das respectivas prestações de contas, votação sobejamente maior do candidato homem, que foi o menos votado na coligação, a prova da fraude na cota de gênero, levou em conta a soma de todas essas circunstâncias, dando notar o inequívoco fim de mitigar a isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu garantir. Nessa perspectiva, é a jurisprudência do Conselho Tribunal Superior, que adota o entendimento quanto a importância de se resguardar a efetividade das candidaturas de cada gênero, pois ainda que os partidos possam ter autonomia para escolher seus candidatos, estabelecer quais candidaturas merecem maior apoio ou destaque na propaganda eleitoral, é necessário que sejam assegurados, nos termos da lei, nos critérios definidos pelos partidos, recursos financeiros e meios para que as candidaturas de cada gênero sejam efetivas e não traduzam um mero estado de aparências. Até acrescento aqui uma observação que foi feita pelo nobre advogado de que a cidade do interior é muito difícil, as pessoas nem sabem que têm que prestar contas. Essa assistência tem que ser dada pelo partido. Se o partido não dá essa assistência aos candidatos, tanto homens quanto mulheres, aí realmente fica muito difícil. Então, essa fala mostrou que como as candidatas estavam completamente desamparadas, elas emprestaram o nome delas e não tiveram nenhum apoio para o partido, nem sabiam que tinham que prestar contas ou deixar de prestar. Então, antes do exposto, opina a Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento dos recursos interpostos para manter a sentença com a condenação de ineligibilidade dos correus pelo período de oito anos, nos termos do artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64 de 90. Muito obrigado, doutora Neide. Com a palavra a desembargadora Cátia Junqueira. Obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento vossa excelência, os demais pares, os senhores advogados que aqui sustentaram, doutor Cristiano, doutor Pedro, os demais advogados aqui presentes, todos os serventuários que nos apoiam e todos aqueles que nos assistem. Eu vou seguir aqui pela emenda. Trata-se de recursos, são vários recursos em AIG, tendo como objeto fraude à cota de gênero. A AIG tem esse objeto. Quanto à coligação partidária, tem uma relação ao qual a nossa corte vem se debruçando em diversas ocasiões. e eu gostaria de ressaltar aqui que, tal como falado pelos que sustentaram, o caso comporta que farta prova, robusta prova documental e testemunhal, conforme, inclusive, o detalho no voto e também na emenda, e por isso participa para a leitura da emenda, que é bastante extensa e por si só explicativa. Recursos eleitorais, ação de investigação judicial eleitoral, eleições de 2016, cargo de vereador, fraude na inscrição de candidatas para compor a cota de gênero. Artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504,97. Demonstração de total desinteresse na disputa eleitoral. Candidatas que foram indicadas em atas pelos partidos que compuseram a coligação no pleito de 2016. Intuito meramente de cumprir a cota mínima legal. votação inexpressiva. Pedido de voto, inclusive, para outros candidatos. Ausência de qualquer ato de campanha registrado e de movimentação financeira. Preliminar de decadência do direito de ação por ausência de inclusão de todos os candidatos da chapa. Eu estou afastando essa preliminar. O litisconsórcio passivo, nesse caso, é meramente facultativo. A pessoa que deixou de ser de participar do feito, ela, inclusive, nem foi suplente. Não há obrigatoriedade de que pessoas apenas reflexamente atingidas pela decisão integrem o feito, conforme precedentes do TSE. Afasta-se também a alegação de nulidade da sentença por estar dissociada da prova presente nos autos. Fundamentação do deciso, ver gastado, se ampara em farta prova documental e testemunhal presente nesse processo. Também não há razão no argumento recursal de que o ilícito investigado nos autos se resume tão somente à fraude na elaboração das atas das convenções partidárias, cuja rigidez não teria sido impugnada no curso do processo de registro do DRAP e daquela coligação. Ao contrário do que defendem os recorrentes, a fraude à reserva mínima de candidaturas ao gênero feminino materializa-se na apresentação no momento do registro de candidatura superficial, consistindo em cumprir com o cunho meramente formal a porcentagem exigida pela lei eleitoral. Não se resume a questão tão somente à apuração de vício atinente à ata de convenção partidária. Investigação quanto ao registro de candidatas vinculadas à coligação abre aspas o ser humano em primeiro lugar, fecha aspas, Partido Social Democrático PSD, Solidariedade SD, Partido Republicano Brasileiro PRB e Partido Social Cristão PSC no pleito proporcional de 2016 em São Pedro da Aldeia a fim de que seja ou não constatada a burla ao percentual de gênero previsto no artigo 10, parágrafo 3º da lei 9.504-97. A fraude ao percentual mínimo consiste em apresentar no momento do registro candidatura fictícia caracterizada pela ausência da real intenção de ser candidata. A fraude consiste no cumprir de forma consciente e meramente formal a porcentagem exigida pela lei eleitoral. A observância da cota de gênero não pode decorrer de mero estado de aparências e uma vez lançada a candidatura se esta for verídica é razoável encontrar ao menos alguma movimentação no sentido de obter votos. Segundo o TSE abre aspas. O som falhou no último minuto. Eu volto a ler aqui. A observância da cota de gênero não pode decorrer de mero estado de aparências e uma vez lançada a candidatura se esta for verídica é razoável encontrar ao menos uma movimentação no sentido de obter votos. Segundo o TSE abre aspas. Fica comprovada a existência de candidaturas fictícias sempre que identificado de maneira induvidosa o completo desinteresse na disputa eleitoral. Fecha aspas. Conforme o recurso especial número 851 do Rio Grande do Sul de relatoria do ministro Sérgio Banhos publicado no DJE em 28 do 10 de 2020. Existência de elementos probatórios suficientes à comprovação da fraude. Na hipótese as pretensas candidatas tinham total desinteresse na corrida eleitoral. não realizaram atos de campanha ausência de voto nas urnas pedido de votos para outros candidatos ausência de prestação de contas ou sem qualquer movimentação financeira. Prova testemunhal que confirma os fatos narrados na inicial candidatas que demonstraram que não pretendiam efetivamente levar à frente sua campanha eleitoral ao cargo de vereadoras naquele pleito. Desconhecimento sobre a obrigação de prestar contas ausência de propaganda eleitoral ausência de incentivo dos respectivos partidos políticos sentença que deve ser mantida quanto à caracterização da fraude à cota de gênero nos termos do bem lançado parecer da procuradoria regional eleitoral eis que abre aspas os fatos narrados a partir dos elementos documentais e testemunhais escolhidos nos autos especialmente que as candidatas envolvidas tiveram votação zerada na qual sequer receberam o próprio voto as candidatas tiveram votação pífia todas juntas totalizaram 21 votos a inexistência de abertura das contas de campanha a ausência de prestação de contas parcial e final de material de campanha a reprovação das respectivas prestações de contas a votação sobejamente maior do candidato homem que foi o menos votado na coligação o candidato homem menos votado recebeu 63 votos a prova da fraude da cota de gênero revelou-se portanto robusta e levou em conta a soma das circunstâncias do caso a denotar o inequívoco fim de mitigar a isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu garantir fecha aspas captação de filiadas mulheres apenas para compor a cota mínima legal falta de apoio ou orientação básica a respaldar a sustentação de tais candidaturas ilícito que prescinde de prova de artifícios utilizados pelos partidos para compelir as filiadas a registrarem candidatura contra a sua própria vontade ou ainda sem o seu conhecimento ausência de recebimento de recursos financeiros provenientes dos partidos políticos componentes da coligação não recebimento de recursos do fundo partidário por si só não impede e nunca impediu o desenvolvimento e o incentivo das campanhas eleitorais utilização de meios gratuitos de divulgação pelas redes sociais não comprovação ainda que ausentes os recursos financeiros não é crível que não se tenha feito qualquer registro da presença de uma das candidatas em um único ato de campanha através de uma foto ou de um vídeo captado por telefone celular ou mesmo por uma simples postagem em rede social em que se mencione as candidaturas em questão alegação de desistência da campanha não justificada ao longo do processo eleitoral ausência de documento que comprove tal fato nos autos requerimento de registro de candidatura devidamente assinado pela candidata e deferido pelo juiz eleitoral com a evolução dos posicionamentos jurisprudenciais e sobretudo com o aumento e o refinamento de casos de utilização de candidaturas laranja como forma de fraudar a política de cotas de gênero a verificação de situação de candidatas que efetivamente tinham ciência de sua condição embora realizassem campanhas para adversários recomenda que as notícias de fraude sejam examinadas com maior apuro em especial verificando o efetivo interesse da candidata em obter o mandato eletivo para si conforme decisão em recurso especial eleitoral que eu cito aqui na emenda de lavra do ministro Og Fernandes diante de tais premissas considero devidamente caracterizada a norma que garante a cota de gênero no pleito proporcional de 2016 pela coligação o ser humano em primeiro lugar composta por Partido Social Democrático Solidariedade Partido Republicano Brasileiro e Partido Social Cristão aplicação das consequências jurídicas ao caso concreto quanto a cassação dos diplomas dos candidatos vinculados ao DRAP em tela e anulidade dos votos obtidos pela coligação tendo como desfecho a recontagem dos cocentes eleitorais e partidários tais consequências jurídicas perderam objeto diante do término da legislatura em 31 de 12 de 2020 análise acerca da declaração de ineligibilidade dos horas recorrentes nos termos da remansosa jurisprudência do TSE a sanção de ineligibilidade tem natureza personalíssima por esse motivo incide apenas em face de quem efetivamente praticou ou anuiu com a prática da conduta também conforme decisão proferida em recurso especial eleitoral de lavra do ministro Luiz Felipe Salomão que eu cito aqui na emenda com relação às recorrentes Alessandra Beranger da Silva e Janaína Cristina de Sá restou plenamente demonstrada nos autos a participação e anuência das candidatas com a fraude à cota de gênero tendo em vista a natureza manifestamente fictícia das referidas candidaturas que receberam respectivamente um e zero votos além de outras circunstâncias como o pedido de voto para outros candidatos a ausência completa de movimentação financeira e a ausência de atos de campanha dessa forma mantenham a sentença considerando comprovadas a atuação consciente das réis como laranjas a fim de possibilitar o preenchimento da cota de gênero de forma superficial com o intuito verdadeiro de alavancar a candidatura dos demais candidatos do sexo masculino combinando-lhes sanção de ineligibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição na forma do artigo 22 inciso 14 da lei complementar 6490 quanto aos recorrentes José Antônio Martins Filho Zezinho e Alcimar Nazaré Ramos de Souza Farias as respectivas responsabilidades foram devidamente demonstradas nesses autos José Antônio Martins Filho Zezinho exercendo a função de presidente da comissão provisória do partido de solidariedade indicou na ata da convenção duas candidatas Alessandra Beranger da Silva e Ingrid Almeida Macedo as quais demonstraram total desinteresse na disputa eleitoral sem realização de qualquer ato de campanha apenas emprestando o nome para o cumprimento formal da cota de gênero requisito necessário para o deferimento do drape da coligação a qual estava vinculado por seu turno Alcimar Nazaré Ramos de Souza era na época presidente do diretório local do PRB que integrava a coligação sendo provado que presidiu a convenção na qual foram feitas as indicações de candidatas laranja do sexo feminino tendo ainda ingerência sobre a distribuição das verbas para a campanha eleitoral as quais não foram direcionadas as candidatas do sexo feminino neste quadro concluo comprovada no mínimo a sua anuência com a fraude perpetrada mantenho para ambos os recorrentes portanto combinação de sanção de ineligibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição de 2016 na forma do artigo 22 inciso 14 da lei complementar 6490 com relação às recorrentes Débora Soete Alves Pereira Rocha Fabiana Gomes Vasconcelos Leite e Bianca Regina Pereira não vislumbro nesses altos elementos probatórios sólidos para concluir pela natureza fictícia das referidas candidaturas as candidatas obtiveram baixa votação porém prestaram contas bem como alegaram terem realizado atos de campanha desta feita a dúvida deve favorecer a defesa razão pela qual do provimento parcial recurso das mesmas para afastar a declaração de ineligibilidade imposta na sentença de igual modo quanto ao recorrente João Feitosa Cavalcante Neto José verificam que sua atuação se restringe ao exercício de representação no DRAP como patrono contratado pela coligação o ser humano em primeiro lugar composto pelos partidos já citados conforme constam nas atos das respectivas convenções partidárias não se comprovando a efetiva prática da conduta ilícita ou anuência com ela tendo em conta que o referido recorrente nem mesmo é eleitor do município de São Pedro da aldeia por todo exposto voto pelo provimento parcial dos recursos de Débora Suete Alves Pereira Fabiana Gomes Vasconcelos Leite Bianca Regina Pereira e João Feitosa Cavalcante Neto José apenas para afastar para os mesmos a sanção de ineligibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes da eleição impostos a esses réus na forma do artigo 22 inciso 14 da lei complementar 6490 mantendo-se os demais termos da sentença como voto senhor presidente muito obrigado desembargadora Kátia como vota o desembargador Afonso Henrique senhor presidente especialmente gostaria de cumprimentar todos os membros da corte desembargador seu microfone está pelo menos não estamos escutando não sei se é o microfone ou é o sistema todos não me ouvem agora sim agora ouvimos perdão presidente gostaria de cumprimentar inicialmente todos os membros da corte assim como a doutora Leide representante do Ministério Público os advogados aqui presentes doutor Pedro da sua sustentação a guerrida também gostaria de cumprimentar todos os servidores em atuação que dão suporte a essa essa sessão com relação ao processo eu acompanho integralmente o voto da eminente relator obrigado desembargador Afonso Henrique como vota o desembargador Gerardo Carnevale inicialmente cumprimento vossa excelência e os demais membros da corte doutora procuradora Neide Oliveira os patronos presentes que fizeram as suas sustentações e demais servidores e funcionários do tribunal que nos ajudam na tarefa de hoje bom presidente eu ouvi atentamente a sustentação e o voto da ilustre relator e acompanho integralmente o voto da ilustre relator muito obrigado desembargador é gerado como vota desembargador João Geraldo nome parecido não é presidente quase que gerardo quase gerardo eu fiz um híbrido tá certo foi prazeroso o desibador Gerardo é um grande amigo primeiramente gostaria de cumprimentar todos os presentes participantes da sessão e segundo os parabéns a relatora minucioso voto detalhado já tinha lançado no sistema já tinha oportunidade desembargador geraldo nós não lhe ouvimos não lhe ouvimos desembargador geraldo presidente é presidente eu acho que o voto do desembargador geraldo não foi ouvido por todos o desembargador geraldo acompanhou a eminente relatora se for precisar tá ouvindo agora não agora sim sim eu posso cumprimentar todos eu parabenizei a relatora pelo brilhante e minucioso voto que eu tive ela já tinha sido lançada no sistema tive oportunidade antecipadamente de olhar de checar cada dado cada informação parabéns pelo voto e tô acompanhando o relatório assim que eu foi meu voto obrigado embagador geraldo embagador luz parara hoje como voto para excelência também cumprimento a todos e acompanho o brilhante voto da eminente relatora senhor presidente obrigado embagador dos paulo como voto do embagador vitor marcelo presidente cumprimentando todos os membros da corte ministério público advogado pelas suas manifestações assim como os eventuários eu ouvi o minucioso voto da desembargadora kátia e realmente tô convencido tem que acompanhar integralmente o voto dela muito obrigado embagador vitor marcelo nós temos aqui quórum qualificado eu também estou acompanhando a eminente relatora a prova é robusta a prova que exige a jurisprudência que a robustez está presente e as consequências foram muito bem separadas somente para aqueles agentes que praticaram aquela conduta específica então eu estou acompanhando também a eminente relatora e o resultado é que por unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora agradeço muito doutor Cristiano Oliveira e doutor Pedro Canelas pela participação e presença do presente julgamento e boa tarde boa tarde doutor Pedro boa tarde muito boa tarde e também de preferência da advogada eu chamo o quinto da pauta que é o recurso eleitoral em age 705 traço 76 que tem por objeto abuso de poder econômico figurando como recorrentes Manuel Sardinha Neto e Quínia Rodrigues Quintal pela temos aqui pela o doutor o doutor o doutor Ligerson Pereira e o doutor Luciano eles aqui estão pela parte por ambos os recorrentes não é isso? Sim excelência boa tarde a todos quero cumprimentar todos aproveitando o momento mas nesse caso eu vou ter o prazer de ouvir a sustentação do colega Luciano Alvarenga Muito obrigado doutor Ligerson então com a palavra o doutor Luciano a doutora Neide falará na sequência com a palavra doutor Luciano excelentíssimo senhor presidente excelentíssimo senhor relator membros da corte colegas advogados antes de entrar propriamente no método gostaria de já estou retomando as minhas atividades aqui junto ao tribunal nesse período de pandemia ficamos muito afastados do convívio pessoal não tive a oportunidade de participar de algumas das solenidades de posse dos novos membros nem de me despedir pessoalmente seja em função da covid seja em função de outros compromissos estava me desencumbindo das minhas atividades perante a OAB o conselho e a comissão de direito eleitoral para poder me dedicar efetivamente nesse ano que deve ser um ano de muito trabalho para todos nós sempre em defesa da democracia da cidadania e da justiça eleitoral feito esse esse doutor vitor Marcelo não está me ouvindo opa vamos tentar melhorar aqui o som eu consigo me ouvir doutor eu também consegui ouvir acho que era o problema no tribunal eu sei que seria nossa internet aqui eu retorno meio caindo de paraquedas no caso chego em cima da hora e não quis pedir o adiamento porque o que a gente busca aqui não é a demora da pressão jurisdicional mas é efetivo exercício de justiça então é o que eu venho aqui pedir nesse caso especificamente por alguns detalhes que são chamam muito atenção é uma ação de investigação judicial eleitoral onde não se investigou onde não houve qualquer tipo de diligência onde o ministério público local apresentou fatos narrados na exordial que foram combatidos mas não apresenta um único eleitor não apresenta um único cidadão que tenha dito ter sido beneficiado ou convidado para a prática da burla da eleição em benefício pessoal em troca de voto não existe isso em momento algum dos autos porque não foi feita a investigação judicial o que foi feito ali foi uma juntada de diversos vídeos uma juntada de um relatório que também não é conclusivo porque o relatório da fiscalização da propaganda narra alguns fatos e aí vamos ser leais a grande e única irregularidade existente em um dos locais era um carro de som que estava parado e segundo o relatório em determinado momento tocava o jingle e depois com a aproximação da fiscalização interrompeu a a execução da música e isso não é matéria de age isso seria matéria do exercício do poder de polícia a gente sabe como funciona embora a gente discuta se isso é possível ou não a lei não prevê mas a gente sabe que o carro de som ligado parado é apreendido né e é aplicada a sanção de multa era a única irregularidade se é que podemos dizer que havia efetivamente irregularidade havia ali um cidadão que é tido conhecido na cidade né é um blogueiro desses que a gente tem aí aos milhões né é acha que exerce a liberdade de expressão e faz lives a cada minuto a cada esquina porque vive disso ganha lá os seus cliques né nos seus canais nas suas redes e que aparentemente também teria é um apoio ao candidato mas ele não foi contratado pela campanha em momento algum e hoje ele participa do governo da adversária da campanha o que me coloca a dúvida se ele não estava ali para tentar criar esse tipo de fato para prejudicar efetivamente o candidato que dizia em tese apoiar o fato efetivamente se dá o que uma cidade de 13 mil habitantes quatro candidatos três mil eleitores quatro candidatos a disputa eleitoral é há uma denúncia que haveria uma grande churrascada os vídeos podem ser verificados não havia mais do que 20 pessoas ou mais do que 15 pessoas não há nenhuma prova que os gastos daquele evento foram custeados por candidatos muitos daqueles que estavam ali já tinham feito suas escolhas havendo inclusive ali mulheres e crianças que o MP não comprovou sequer se eram efetivamente eleitores do município então para-se tem uma denúncia que existe lá uma grande churrascada uma farta churrascada eu não tenho aqui um minuto exato porque e peço perdão porque como chego nesse processo nos últimos dois dias não tive tempo de assistir a cada segundo que ia marcar cada segundo até porque não há transcrição que a leitura é muito mais fácil para a gente que é mais antigo do que ficar ali assistindo todos os vídeos mas não há um minuto que alguém acuse o candidato ou que alguém informe o efetivamente do candidato porque não era tanto não era que o candidato aparece após 20 minutos de gravação no tempo se não me engano não cadê aqui é o final do vídeo ele aparece passando de carro ele tinha um comitê próximo a 200 metros aproximadamente do local do evento ele passa de carro as pessoas ô fulano neto neto para o carro conversa alguns minutos e fala eu vou fazer um lanche depois eu dou uma passada por aqui cumprimentou as pessoas e foi embora se ele tivesse participando uma churrascada ele não iria fazer um lanche em outro lugar ele iria parar e se alimentar no próprio evento que não era dele essa talvez a gente que relativamente classe média profissional liberal funcionário do poder judiciário a gente não tem o hábito de fazer um churrasquinho na porta de casa a gente tem um quintal uma churrasqueira um salão de festas do condomínio mas nas comunidades nas cidades na desinterior aquelas que não estão submetidas ao jogo do tráfico ou ao jogo das milícias é muito comum as pessoas se reunirem na porta das suas casas nos seus quintais receberem os amigos custearem elas próprias as suas refeições olhando o vídeo vai ver a farta alimentação a churrasqueira parecia aquela churrasqueira do tamanho de uma roda de carro aquela churrasqueira pequena se chamar todo mundo os 13 mil eleitores para ir para um evento desse vai faltar haja boi não vai ser aquilo que estava ali que vai engarear votos de ninguém então os fatos são esses não há prova robusta na verdade não há prova nenhuma há um vídeo há uma atitude regular lá do tal do blogueiro que hoje trabalha no governo na administração municipal que foi eleita e não do atual do candidato que está aqui recorrendo há lá uma no ponto 12.10 do vídeo onde o tal do Maiquinho Marquinho faz uma declaração é é se fosse discutir se alguém financiou ele fala que ele estava ali representando seu vereador José Natalício em momento nenhum fala que estava representando o candidato a prefeito ou a candidata a vice esses são os fatos no direito a gente sabe é necessário uma prova em contexto era necessário que o MP ou fiscalização da propaganda tivesse ali relacionado algumas pessoas para que se apresentassem juízo fossem arrolados como testemunha para comprovar o ilícito errou lá atrás no momento da apresentação da defesa não apresentar testemunha de defesa se não há testemunha de acusação mas ainda assim na contestação foi protestada a oitiva porque o juiz municipal que atuava naquela diversas ações que tinha por hábito fazer eventualmente dilação probatória e audiência até em representação por propaganda ao que não existe mas dentro do princípio da democracia da ampla persecução dos fatos reais a gente compreende que isso é positivo para a democracia e para o processo eleitoral ouvir debater e isso foi pedido poderia ter sido dilatada o prazo poderia ter sido feita a investigação poderiam ter sido requisitados testemunhas do juízo o MP não fez isso condenar Neto e Keila apenas com base de que tais churrascos seriam capazes de ter uma potencial gravidade considerar que isso é uma prova robusta a ponto de condenar duas pessoas a oito anos de ineligibilidade data máxima venia é não fazer justiça é por isso que eu vou encerrar eu peço o provimento ao recurso para que seja reformada a sentença restabelecendo a elegibilidade dos recorrentes muito obrigado muito obrigado doutor Luciano a palavra a doutora Neide Oliveira obrigada a sentença deve ser mantida inicialmente alego recorrente que deveria ter sido reconhecido o litio de consórcio passivo necessário com a inclusão do cidadão Maikinho Brou no polo passivo da demanda trata-se de uma interpretação equivocada na hipótese deve ser considerado facultativo o litio consórcio passivo entre o candidato réu e aqueles que contribuíram para a prática do ilício nestes termos é a melhor jurisprudência do agredo tribunal superior que diz que a AISG não exige a formação de litio consórcio passivo necessário entre o beneficiado e aqueles que contribuíram para a realização se os investigados não promoveram o churrasco em São Joaquim souberam e anuíram com sua realização além de terem sido os principais beneficiários da conduta quanto basta para torná-los parte legítima e bastante na ação que busca a demonstração e punição pelo abuso de poder econômico quanto às alegações de cerceamento de defesa constata-se que o evento foi ato público e notório e que efetivamente não dependia da produção de provas ulteriores para sua demonstração nos vídeos juntados como prova restou evidente a realização da churrascada o evento churrascada carreata e uso de mini trio em comício e sua conotação eleitoreira em prol das candidaturas dos horas recorrentes e não existe assim qualquer impedimento ao julgamento antecipado do mérito no rito da AIGE as teses erigidas pela defesa domicílio do réu no local de fato inexistência de nexo de causalidade liberdade de expressão dos correligionários e ausência de provas dispensam a produção de prova oral já que são argumentos aferíveis de plano contudo os recorrentes durante a instrução probatória sequer apresentaram rol de testemunhas ou demandaram a produção de outro meio específico de prova sendo certo que não houve pedido neste sentido por ocasião da resposta dos réus em vista do instituto da preclusão temporal não há mais como discutir a ausência da oportunidade para a produção de provas eis que o pedido não foi regularmente encaminhado por parte dos recorrentes nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral também não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença neste ponto vale registrar que o Supremo Tribunal Federal intérprete último da disposição contida no artigo 93 inciso 9 da Constituição da República reputa motivada a decisão sucinta e admite a chamada fundamentação pé-relaxone no mérito os recorrentes tentam afastar a sua responsabilidade eleitoral atacando o nexo de causalidade e o próprio ato ilícito em si para tanto os recorrentes tentam fazer crer que o evento narrado na inicial o churrasco era merda do ato de liberdade de expressão dos eleitores planejado por convite espontâneo realizado por terceiros no caso o blogueiro Maikinho Brou e por conta do acaso o recorrente Manuel Sardinha Neto estaria indo em direção a sua residência quando passou pelo local no entanto tal narrativa não se sustenta especialmente ante o teor do vídeo armazenado no link constante dos autos que não deixa dúvida quanto à prática do ato abusivo o conteúdo do vídeo gravado e transmitido pelas redes sociais demonstram os seguintes aspectos churrasco descrito na inicial foi realizado em um local acessível ao público praticamente em via pública e nas proximidades do comitê de campanha do partido democracia cristã situado na localidade de São Joaquim o evento contou com carros de som tocando o jingle da campanha dos recorrentes as circunstâncias acima descritas demonstram a finalidade eleitoreira do evento narrado na inicial enquanto material utilizado carnes e bebidas distribuídas indiscriminadamente ao público local denota a interferência perniciosa de recursos financeiros na formação da vontade política dos eleitores consubstanciando o abuso de poder econômico indene de dúvidas de que o evento foi patrocinado pelos recorrentes tanto que Maikinho Brou ao encerrar a transmissão do evento sequer agradeceu a este ou aquele morador ou eleitor da localidade mantendo a ênfase no partido e nos candidatos às eleições majoritárias hora recorrente então aliás no mesmo dia do churrasco na parada da carreata em São Joaquim os investigados fizeram comício de cima do mini trio com grande afluxo de pessoas o que segundo bem interpretou o juízo local era o reflexo do evento que vinha acontecendo desde o início da tarde então tais fatos não negados na resposta dos recorrentes corrobora a atuação do correligionário e cabo eleitoral à época Maiquinho Brou em favor dos recorrentes seja nas suas aparições públicas por ocasião da churrascada em Cardoso Moreira seja nas inserções em seu perfil da rede social Facebook revela-se evidente a consertação de condutas para que o churrasco prometido nas ruas da pequena cidade de Cardoso Moreira se tornasse um mega evento que culminaria com o comício do candidato com o uso de minitrio tal forma de campanha reitere-se se encontrava proibida de acontecer pela adesão de todos os partidos e coligações a um termo de ajustamento de conduta firmado com as autoridades da justiça eleitoral no município de Cardoso Moreira a fim de que não fossem realizadas carreatas e aglomerações na cidade ao longo da campanha eleitoral por conta da pandemia da Covid-19 a legislação eleitoral veda o abuso de poder nas eleições caracterizado este como uma ação que acarreta gravidade no equilíbrio ideal entre os candidatos mediante concorrência desleal que abala a competição que pode levar ou não o infrator à vitória no pleito eleitoral como sabido o abuso de poder econômico caracteriza-se pela concretização de ações que deturpam a igualdade entre os candidatos por meio de excesso na aplicação e fruição de recursos patrimoniais detidos ou controlados pelo agente favorecido a realização de churrasco em contexto de comício eleitoral com conotação eleitoral e com intuito de angaraiar votos realizado em local público e aberto é reputada como abuso de poder econômico na ótica do Ministério Público Eleitoral local que através da via jurisdicional conhece a realidade dos munícipes da cidade e da zona distrital de Cardoso Moreira a distribuição de bebida e de comida em meio ao cenário de crise econômica possui força suficiente para impactar a liberdade de escolha do eleitor materializando-se em circunstância grave que afeta a integridade lisura e a normalidade do processo eleitoral some-se a isso o fato de que as recorrentes utilizaram a mesma espécie de ato abusivo para movimentar eleitores e angariar votos na localidade de Santa Bárbara prova disso está no relatório de equipe de fiscalização que compareceu ao local onde ocorria mais um churrasco patrocinado pelos recorrentes com o intuito de angariar votos então resiste que os candidatos promoviam eventos deste porte e no mesmo dia praticavam atos de propaganda eleitoral como comício o que significa dizer que os eleitores eram atraídos pela distração de bens de evento de longa duração e depois de coaptados eram inseridos no contexto da propaganda eleitoral dos candidatos recorrentes então assim não há dúvidas quanto a prática de abuso de poder econômico pelos recorrentes por todo exposto opina a procuradoria regional eleitoral pelo desprovimento do recurso interposto para manter-se a sentença que declarou ineligibilidade por oito anos na forma da lei complementar 6490 dos recorrentes Manuel Sardinha Neto e Kenia Rodrigues Quintal muito obrigado doutora Neite com a palavra o desembargador Afonso Henrique relatora Presidente demais membros da corte gostaria de começar rendendo homenagens a doutor Luciano pela sua combativa sustentação assim como a doutora Neite representante do Ministério Público pela sua também pela sua argumentação combativa também bem fundamentada senhores eu vou seguir pela emenda e a partir daí eu vou fazendo algumas observações se for necessário mas de qualquer maneira inicialmente trata-se de uma ação é um recurso em face de uma sentença que jogou procedente o pedido de declaração de ineligibilidade dos recorrentes em face de uma aje ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral entendeu o juízo de origem que o churrasco realizado nas proximidades do comitê de campanha dos recorrentes em São Joaquim distrito no município de Cadeiras Moreira e o que saulinha depois de Santa Bárbara que depois eu vou ali entrar nessa questão no dia 6 de novembro de 2020 configurou abuso de poder econômico que beneficia suas candidaturas por ter propiciado o comparecimento de um grande número de pessoas ao comício realizado pelo recorrente na mesma data e na mesma localidade voltando agora para a emenda no tocante as preliminares foram arguidas a primeira preliminar de decadência a de ser rejeitada foi de acordo com a mais recente jurisprudência do TSE não há necessidade de formação de desconsórcio passivo entre os candidatos e o terceiro que tenha praticado a conduta tida como ilícito conforme entendimento fixado por aquela corte para os feitos que tratem das eleições de 2018 e das eleições seguintes aliás como bem ressaltado pelo Ministério Público também deve ser rejeitada a preliminar de unidade de sentença por cerceamento de defesa em razão do rito célere da ação de investigação da AG o momento adequado para requerer a produção de provas incluindo a apresentação do rodo de testemunho se for o caso era a proposição da ação para o autor para a apresentação de defesa para os réus como o rodo de testemunho não foi apresentado com a peça de defesa dos investigados consumou-se a preclusão em relação à prova testemunhal não sendo cabível a sua apresentação em momento posterior como pretende recorrente a teor do artigo 22 inciso 1º a linha A a lei complementa a 6490 em consonância com a jurisprudência do TSE adentrando no mérito passo a adentrar no mérito a realização do churrasco de um churrasco nas proximidades do comitê de campanha dos recorrentes no distrito de São Joaquim com a distribuição de comida e bebida foi devidamente comprovada nos autos bem como a conotação eleitoral do evento evidenciada pela presença de apoiadores da campanha dos recorrentes pelo blogueiro que foi mencionado também pelo doutor Luciano pelos carros de som tocando os díngulos da campanha e pelo teor da transmissão feita pelo religionário do blogueiro dos recorrentes no Facebook bem como o fato também de que foram realizados na mesma localizada foram realizados na mesma localidade mais tarde posteriormente uma carreata e mais tarde ainda um comício muito bem a passagem do primeiro recorrente pelo local revela que ele tomou conhecimento do churrasco e consequentemente anumiu com a sua realização já que nada fez para impedi-la mas não é estupro comprovado nos autos quem foi responsável é responsável pela organização e pelo custeio do evento os recorrentes alegam que foram os próprios colegionários envolvidos com a carreata que fazem o churrasco que fizeram o churrasco por conta própria não há provas nenhum sentido nem de que eles seriam os responsáveis os recorrentes de todo modo as características do evento não denotam gravidade suficiente a ponto de comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições as provas dos autos somente demonstram a realização de um evento relativamente pequeno que impactou uma baixa quantidade de pessoas razão pela qual não se comprovou a realização de um mega evento como afirmou o doutor magistrado sentenciante apesar do meu correligionário que transmitiu o evento no facebook o blogueiro a todo momento se referia a fartura pelo que se pode observar no vídeo eu observei os vídeos tanto os vídeos que foram gravados por esse blogueiro como os vídeos depois do comício mais tarde pode-se observar que não houve utilização de montantes vultosos de recursos de churrasco uma vez que as imagens revelam que a dimensão dos supostos benefícios distribuídos aos eleitores correspondia apenas uma churrasqueira com algumas carnes sendo preparadas além de algumas guarnições não há comprovação de que tenha ocorrido pedido de votos nesse churrasco e tampouco de efetiva presença dos recorrentes no evento visto embora o recorrente tenha aparecido no vídeo apenas de passagem pelo local dentro de um veículo não restou demonstrado que a realização do churrasco teve impacto relevante no comparecimento de eleitores no comício realizado no período da noite até porque é importante fazer uma comparação nos vídeos se faz a comparação entre a pequena quantidade de pessoas que aparecem na transmissão de churrasco alguma coisa em torno de 50 pessoas enfim contrastando com as imagens do comício onde há um número mais elevado de centenas de pessoas mais de 100 pessoas discorrendo agora sobre outro evento realizado no distrito de Santa Bárbara que também há vídeo não há elementos suficientes nos autos para apurar a possível ocorrência de abuso do poder econômico na verdade os dois eventos hidratados nos autos são insuficientes ao meu ver para concluir como afirma o parque que o recorrente promovia eventos assistiu com regularidade com o intuito de atrair eleitores com a distribuição de comida e bebida por um longo tempo para depois inseri-los no contexto de propaganda eleitoral pelo contrário depreentes do conjunto probatório que tais eventos foram majoritariamente direcionados pessoas que já apoiavam a candidatura de recorrente não apresentaram magnitude suficiente para comprometer a legitimidade da eleição ou para corromper a liberdade de voto do eleitor possivelmente até porque não há prova nem sentido diverso foram os únicos em que houve realização de churrasco previamente a atos de campanha dos recorrentes já que não há sequer menção a outros eventos do mesmo tipo de sorte que conclui-se eu concluo que os fatos comprovados nos autos não possuem gravidade suficiente para configurar o abuso de poder que tem que ser tem que haver conforme bem mencionado prova em contexto nos mortos do artigo 22 inciso 14 a lei complementar 64 razão pela qual os senhores membros da corte eu estou dando provimento voto pelo provimento do recurso para julgar em procedente o pedido de declaração de legibilidade dos recorrentes muito obrigado desembargador Afonso Henrique eu indago ao desembargador Gerardo Carnevale como vota a vossa excelência Presidente cumprimentando o brilhante pronunciamento da doutora procuradora e a sustentação do doutor Luciano eu vou acompanhar o eminente voto do desembargador Afonso Henrique uma vez que também entendo que o evento não teve a grandeza suficiente para a formação do entendimento de um abuso de poder econômico Obrigado desembargador Gerardo o seu voto no final falhou aqui o microfone mas eu entendi que os eventos não tiveram a grandeza suficiente para caracterizar o abuso do poder econômico Perfeito você está acompanhando a minha dilator então como vota o desembargador João Geraldo Presidente adotando os argumentos do voto do relator já com os adendos que o desembargador Gerardo fez eu estou acompanhando o relator Obrigado desembargador Geraldo desembargador Luiz Paulo Araújo como vota Vossa Excelência Estamos sem som o evento foi de pequena magnitude Obrigado desembargadora Cátia aqui a quadro qualificados também estou acompanhando o eminente relator proclamo o resultado que por unanimidade de votos deu-se provimento ao recurso nos termos do voto eminente relator é o resultado Dr. Jackson e Dr. Luciano muito obrigado boa tarde Dr. Jackson permanece boa tarde excelência permaneço sim sim muito obrigado então Dr. Luciano boa tarde chama julgamento sexto da pauta que é o recurso eleitoral em AISG 761 traço 12 também envolvendo abuso de poder político figurando como recorrente comissão provisória municipal Cardoso Moreira Democratas o desembargador Afonso Henrique permanece como relator pela parte recorrente Dr. Gerson Pereira aqui presente boa tarde Dr. Gerson Dr. Gerson o senhor está boa tarde pelo Democratas não é isso? Isso pelo Democratas muito bem e o doutor e o doutor e o doutor Ligerson está pela democracia cristã isso pela democracia cristã excelência todos os réus menos o Alessandro Alexandre muito bem a doutora Dede de Oliveira se fará uso da palavra não excelência apenas reitero o parecer ministerial que é pelo conhecimento da preliminar suscitada com anulação dos atos processuais retorno ao juízo ao acordo obrigado doutora Neide então com a palavra doutor Gerson pelo tempo regimental boa tarde excelentíssimos senhores desbargadores senhora procuradora advogados e serventuários excelência trata-se como dito pela senhora pelos senhores de uma aide em que o recorrente busca a a cassação das candidaturas de todos os candidatos a vereadores pelo partido da democracia cristã em razão de fraude na cota de gênero eis que o partido lançou como candidatas ficticiamente a senhora Cristiane e Rosângela tal ato afronta diretamente o artigo 10 parágrafo terceiro da lei 9.504 barra 97 bem como a sedimentada jurisprudência desse tribunal e das cortes superiores inicialmente excelências o o partido perde o recorrente perde o acolhimento da preliminar eis que o juízo silenciou contra a realização o juízo acol silenciou contra a realização da aij e e correspondentemente a oitiva das candidatas Rosângela e Cristiane feita pelo recorrente bem como pela oitiva da candidata Cristiane e da testemunha do réu Alexandro senhor Renato Tânio diante do silêncio o juízo a cor simplesmente se manifestou no sentido que o que o processo estava maduro para a sentença e de que não haviam testemunhas arroladas tal fato cerceou o direito de produção de prova das partes inclusive dos recorridos e diante da sentença em procedência nós recorremos e pedimos assim o acolhimento desta preliminar caso superada essa preliminar e aqui eu quero abrir um parágrafo para elogiar o brilhante parecido da procuradoria regional eleitoral caso superada essa preliminar o recorrente requer o provimento do recurso e faça a vasta documentação acostada aos autos que demonstram cabalmente que as candidatas não realizaram nenhum ato de campanha não realizaram nenhum ato de campanha tiveram zero ou no máximo 400 reais de gastos com a campanha o número de votos da candidata Cristiane foi zero apesar de ter certidão nos autos comprovando que ela compareceu para votar a candidata Rosângela alega em sua contestação que teve problemas de saúde mas não junta sequer uma receita nota fiscal de qualquer medicamento então a verdade é que essas candidatas nunca quiseram participar do pleito sendo colocados para o partido somente com o intuito de fraudar a cota de gênero a luz do exposto requer o recorrente o acolhimento da preliminar em caso a mesma sendo superada o provimento do presente recurso para reformar a sentença julgando o procedente em tóton a presente ação obrigado doutor Gerson agradeço a todos muito obrigado doutor Gerson com a palavra doutor Gerson boa tarde senhor desembargador presidente doutor Elton M é um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui nesta nessa corte doutora Neide representante do Ministério Público sempre um prazer dividir a tribuna com vossa excelência demais desembargadores deste caso o relator doutor Afonso Henrique parabéns primeiro pelo brilhante voto na ação anterior na qual não sustentei mas fiquei muito satisfeito com o resultado então inicialmente excelências eu queria fazer um ponto de grande relevância aqui é que deve ter uma decisão por parte desse colegiado pela exclusão do partido democracia cristã do polo passivo da presente demanda isso porque não foi objeto de recurso por parte dos recorrentes o fato de ter se julgado extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao partido democracia cristã e neste diapasão não tem por que permanecer o partido democracia cristã o DC 27 no polo passivo da demanda se ele não pode sofrer as sanções de eventual condenação desta ai de excelência passada essa questão de ordem que trago a preliminar suscitada aí pela recorrente ela não deve ser acolhida visto que a opção pela realização da instrução processual é faculdade do juiz e que deve ser observada ou não de acordo com o juiz que tem um contato muito mais direto com o processo e vale ressaltar aqui que não há nenhuma testemunha rolada sequer pelo partido em sua inicial e nem mesmo pelos réus que foram beneficiados com o encerramento da instrução porque o pedido foi julgado improcedente então não há por que se retornar com esses autos para uma eventual instrução se o pedido que foi feito pelos réus foi acolhido pelo juízo de piso quanto ao mérito excelências vamos nos reservar aqui para sermos rápidos e sucintos ao direito de nos reportarmos as nossas contra-razões prestigiando a sentença de piso e requerendo a sua manutenção e por fim em nome da recorrida cristiane excelências que como vastamente explorado aí pela defesa do réu alexandro essa defesa fica até assim um pouco sem palavras nesse momento porque quando entramos em um processo pensamos que vamos nos defender somente daquele que nos acusa no polo exadverso porém nesse caso eu estou tendo que me defender tanto do do requerente o partido democracia cristã quanto de acusações levianas feitas pelo réu alexandro então a gente fica até triste com com essas acusações acusações levianas de que houve um conluio familiar chega a acusar até a minha pessoa como advogado que fui do partido como advogado da cristiane que repito é minha irmã sim e por que que ele faz essa acusação porque ele diz que a gente incondui o familiar tanto eu como causítico da ação minha irmã como suposta fraudadora o meu pai que é um ex vereador da cidade e o possível beneficiário de um julgamento procedente da demanda que é o Tiago Monteiro que é um tio meu que é irmão do meu pai então a gente teria que ter um alto poder de previsibilidade a gente viraria aqui uma espécie de mãe de Ná para poder saber que o democracia cristã faria um vereador que dentro desse pleito eleitoral o DEM seria o segundo em caso de uma anulação de votos do DC e que o meu tio seria o mais votado aqui para poder formar essa esse conluio familiar é um absurdo o que tivemos que enfrentar contra o réu Alexano quando na verdade deveríamos estar aqui nos defendendo apenas das acusações feitas pelo democracia pelo democratas então venho aqui pedir para que seja mantida a sentença com a improcedência do pedido pois não há provas nos autos que possam embasar uma condenação por parte dos recorridos é assim que fala excelência e agradeço muito obrigado doutor Jackson passa a palavra eminente lator larga do Afonso Henrique presidente demais membros da corte inicialmente gostaria de cumprimentar doutor Jackson e doutor Jackson pelas suas sustentações assim como a doutora Neide também senhoras e membros da corte tratos de recurso eleitoral foi interposto pela comissão provisória do partido democratas município de Cardoas Moreira no âmbito de ação de investigação judicial eleitoral por fraude a quarta mínima de gênero esse recurso foi interposto em face à sentença que julgou distinto o processo em relação ao partido democrático em procedentes pedidos formulados em face dos demais réus eu vou seguir pela emenda e vou fazendo algumas observações em relação a preliminar de cerceamento do direito de produção de prova então que ela deve ser rejeitada em razão do rito do sério da ação de investigação judicial eleitoral o momento oportuno para requerer a produção de provas incluindo a apresentação do rol de cerceição se for o caso da propositura da ação para o autor ou da apresentação da defesa para os réus conforme preconiza o artigo 22 da lei complementar 6490 de discrudência do TSE o recorrente a comissão provisória do partido democrata formulou na peça inicial requerimento genérico de provas sem indicação de rol de testemunhas postulando a colheita de depoimento pessoal dos investigados quanto a prova testemunhal operou-se a preclusão em relação ao recorrente pois o rol de testemunhas não foi apresentado no momento adequado com relação ao depoimento pessoal esse meio de prova não é empregado nas ações de investigação judiciária eleitoral pois em razão da indisponibilidade dos interesses envolvidos não é admitida a confissão nos termos do artigo 392 do CPC e da jurisprudência desta corte especializada é certo que um dos investigados arrolou testemunhas no momento adequado ou seja quando é juntada da defesa uma dessas testemunhas entrega o polo passivo da demanda razão pela qual não pode ser testemunha nesse processo seria possível apenas a auditiva era outra testemunha rolada pelo investigado o que não ocorreu não obstante não há de se falar em unidade processamente de defesa porquanto não houve prejuízo ao investigado uma vez que o juiz de origem julgou improcedente pedido para entender que as provas colididas aos autos pelo autor da ação são insuficientes para comprovar a fraude alegada passando a enfrentar o mérito para o fim de se comprovar a ocorrência de fraude a cota de gênero previsto no artigo 10 parágrafo 3º da lei 9.504 impõe-se a produção de prova robusta que comprova a má fé ou prévio ajude de vontade não sendo possível presumir a ocorrência de fraude com base em médios indícios conforme a jurisprudência do TSE no caso as provas são indiciárias e eu comparando e eu gostaria de fazer algumas comparações até com o julgamento embora seja um caso diferente mas há algumas algumas similitudes algumas similitudes com o processo de julgamento da relatoria da desembargadora Cátia processo da pauta hoje número 4 e eu percebi aqui que além da prova ser indiciária e não ser robusta o suficiente eu verifiquei por exemplo que aqui houve prestação de contas valores pequenos que foram utilizados serviços contábeis advocatícios a senhora Rosângela uma das candidatas utilizou um gasto reduzido sim de 227 reais com adesivos e materiais impressos não houve prova também não houve prova de pedido de voto para outros candidatos é verdade que as provas colididas aos autos revendo que as candidatas pouco investiram em suas campanhas e não alcançaram votação significativa uma dela acho que duas votos e a outra de fato ninguém vota mas ela nem votou portanto esse próprio o fato que esse fato por si só não ter votado em si não é sinônimo de fraude quando nos deparamos com a mesma situação em todas as eleições envolvendo candidatos sexo masculino e aí eu cito também no meu voto alguns candidatos do município de Cadoras Moreira três candidatos aqui o senhor Djalma Neto o senhor João Veiga e o senhor Cristiano Jolteiro e também tiveram votos tiveram um voto e sendo que um deles o senhor Cristiano ele foi eleito suplente com três votos e sobre a não realização de atos de campanha que também não há prova por parte dessas candidatas de atos de campanha é importante destacar que tal fato pode ocorrer em razão de existência tacita que não se confunde com fraudes da candidatura nos termos já decididos pela cor superior eleitoral no agravo regimental que eu cito da relatoria do ministro Jorge Mucci de 2019 de sorte que e finalizando embora seja indiscutível inegável a relevância da norma em questão objeto de exame tira por violada para o aprimoramento da democracia brasileira por meio da participação feminina na política se enfere que as provas com quanto indiciais não são robustas o suficiente como já ressaltei a comprovar ao meu ver a fraude a cota de gênero para que possa ser aplicadas as punições previstas no artigo 22 da lei complementar 64 motivo pelo qual eu voto pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença é como voto senhor presidente muito obrigado esmagador Alfonso Henrique como voto o esmagador Gerardo Carnevale presidente acompanho o voto do eminente relator obrigado obrigado embagador Gerardo como voto o embagador João Geraldo presidente eu estou acompanhando o voto do relator e acho muito interessante e a sensibilidade dessa corte ao analisar as situações referentes a municípios pequenos Cardoso Moreira 12.821 moradores a prefeita foi eleita com 3.359 posso estar busquei esses dados aqui na internet aqui enquanto enquanto olhava os vereadores com eleitos em torno de 400 votos 500 um ou outro então determinadas situações que em municípios maiores podem efetivamente representar alguma coisa eu estou pegando isso eu tive essa curiosidade porque da sustentação do ilustre advogado que ele fala aí de acusação de um coluio familiar agora como é que em uma cidade que você tem 12 mil moradores 12.800 moradores todos são parentes todo um casado com a prima do outro com a sobrinha todo mundo acaba sendo parente eu sou do interior eu sei como é que isso funciona eu só achei essa curiosidade e a sensibilidade da corte ao agir com esse tipo de coisa estou acompanhando o voto do relator integralmente obrigado desembargador Geraldo desembargador Luiz Paulo Araújo como vota a vossa excelência acompanho o relator presidente desembargador Luiz Paulo desembargador Vitor Marcelo como vota a vossa excelência presidente apenas cumprimentando os nobres advogados eu estou acompanhando o voto no relator obrigado desembargador Vitor Marcelo desembargadora Kátia Junqueira como vota a vossa excelência senhor presidente eu também aproveito a oportunidade para cumprimentar ambos os advogados aqui que sustentaram eu vou acompanhar o voto do iluso relator inclusive como bem destacado por ele de fato não há prova robusta que é exigida mas eu até gostaria de chamar a atenção para casos futuros porque sabemos também que os candidatos acabam se baseando nas jurisprudências que vão se formando e vão aperfeiçoando suas práticas então independente dessa questão de hoje exigirmos a prova robusta é importante que a nossa corte também esteja atenta a isso na medida em que pode haver aí um aperfeiçoamento das práticas para que essa cota seja burlada e que numa tentativa de 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 alguma forma fraude esconder a fraude efetivamente então eu de toda forma acompanho o muito bem lançado voto do iluso relator muito obrigado desembargadora Kátia como vota o desembargador não já completou aqui aqui na hipótese nós temos fórum qualificado e eu também estou acompanhando o eminente relator e destacando a pertinência das observações do desembargador João Ziraldo exatamente para a peculiaridade desses municípios que são pequenos enfim que que na verdade eles têm peculiaridades muito próprias eu conheci Cardo do Moreira quando ainda não era município quando trabalhei em São Fidelis Campos C Campos do Igoitacazes ou seja andei muito por lá ainda ainda no século passado foi literalmente no século passado né muito bem mas é interessante realmente essa peculiaridade foi muito bem destacada por vossa excelência proclama o resultado então que por unanimidade de votos desproveu-se o recurso nos termos do voto do eminente relator esse é o resultado do sexto da pauta cumprimento o doutor Gerson Cardoso doutor Ligerson Monteiro muito obrigado e boa tarde boa tarde a todos obrigado vamos voltar agora a ordem da pauta chamo o primeiro que é o recurso eleitoral 89-72 que figurando como recorrente Rita de Cássia Tavares da Silva eu sou o relator indago a doutora Neide se fará uso da palavra não em silêncio apenas reitero o parecer ministerial que é pelo desprovimento do recurso obrigado doutora Neide a hipótese aqui envolve a situação de uma mesária faltosa que não compareceu aos trabalhos eleitorais verifica-se a impossibilidade de aferir a tempestividade recursal diante da duplicidade de intimações e dubiedade da certificação dos atos processuais situação processual que não pode prejudicar a parte deve-se prestigiar o princípio da boa fé processual da confiança da ampla defesa do contraditório o que impõe o conhecimento do recurso então aqui eu estou conhecendo o recurso e a justificativa já entrando no mérito apresentada fora do prazo legal e sem a documentação comprobatória não produz os efeitos legais pretendidos prevalecendo como injustificada a ausência da mesara aos trabalhos eleitorais inexistindo demonstração objetiva da situação econômica que autorize a elevação da multa muito acima do mínimo o que eu estou propondo aqui é uma adequação da multa mas sempre atento àquelas observações que foram feitas aqui pelo do embargador Zeraldo quanto a importância de uma vez reconhecida reconhecido o caráter faltoso ali daquela situação é aplicar a multa então o que eu estou propondo é um provimento parcial do recurso para reduzir para o limite legal ou seja o importe máximo ordinariamente previsto para hipótese que é o artigo 154 caput do código eleitoral que é uma multa muito pequena de 35 reais e 14 centavos mas é o valor estabelecido pela lei então meu voto é no sentido do provimento parcial do recurso é indago ao desembargador João Zeraldo eu tenho dúvida eu voto nesse nesse processo esse aqui eu acho que sim esse já é já é é da corrigidoria ainda ainda é remanescente é então ainda é remanescente vossa excelência tem razão o desembargador mas se votasse acompanharia vossa excelência muito obrigado porque eu fiquei aqui inclusive com a atenção com as suas observações na na recentemente né num um muito semelhante então como voto o desembargador Luiz Paulo Araújo acompanho vossa excelência presidente obrigado desembargador Luiz Paulo desembargador Vitor Marcelo também acompanho vossa excelência obrigado desembargador Vitor Marcelo desembargador Kátia Junqueira também acompanho vossa excelência senhor presidente obrigado embargadora Kátia desembargador Afonso Henrique acompanho vossa excelência obrigado desembargador Afonso desembargador desembargador Gerardo Carnaval presidente acompanho o voto de vossa excelência muito obrigado desembargador Gerardo então por unanimidade proveu-se parcialmente o recurso nos termos do voto o relator é o resultado do primeiro da pauta chama julgamento o segundo da pauta que é um recurso eleitoral 18 traço 70 o desembargador João Giraldo é o relator envolve ausência de abandono de trabalhos eleitorais também recorrente Evelyn Andresa Silva do nascimento doutora Neide vossa excelência para uso da palavra não apenas reitero parecer ministerial que pelo desprovimento do recurso obrigado doutora Neide com a palavra do embargador geral presidente a hipótese é semelhante a julgada por vossa excelência recurso eleitoral eleições de 2020 mesária faltosa não comparecimento aos trabalhos eleitorais primeiro e segundo turno ausência de advogado desnecessidade caráter eminentemente administrativo da matéria aplicação da lei 9.734-99 multa reduzida para 3514 nos mesmos moldes da votação anterior em sede de juízo parcial de retratação valor razoável proporcional às condições econômicas da eleitora estou desprovendo o recurso obrigado embargador Ziraldo indago se haverá divergência não havendo divergência eu proclamo resultado que por unanimidade de votos desproveu-se o recurso do sistema do voto eminente relator chama julgamento terceiro da pauta que é o recurso eleitoral 474 é uma prestação de contas recorrente Adriana da Silva Lopes relativamente a eleição de 2020 do Ziraldo é o relator também não há advogado presente então com a palavra a desvagadora doutora Neide você separa a palavra não apenas reitero o parecer ministerial que é pelo desprovimento do recurso obrigado doutora Neide desvagador Ziraldo com a palavra presidente a questão é simples recurso eleitoral eleições de 2020 prestação de contas candidata desaprovação não abertura de conta bancária específica de campanha falha grave insanável impossibilidade juntada de documentos em sede recursal preclusão manutenção da sentença ausência de conta bancária para movimentação de recursos financeiros de campanha viola o disposto no artigo 8º parágrafo 1º inciso 1 da resolução TSE 23.607 de 2019 ainda que não haja arrecadação só um minutinho presidente está dando um retorno eu não sei se não é meu eu não estou com desculpe em caso de um sede recursal a prestadora modificou as justificativas que havia apresentado no primeiro grau no sentido de não providenciar abertura de conta porque não teve qualquer movimentação financeira e passou a alegar que houve um equívoco da instituição financeira que não fez o vínculo com o CNPJ de sua campanha entretanto além de ser um comportamento contraditório não exime a sua responsabilidade pois deveria ter se atentado para o suposto erro da agência requerido a alteração ou realizado o novo registro diante disso considerando que o prazo para manifestação foi elastecido por quase quatro vezes se comparado ao preceituado pelo artigo 69 parágrafo 1º da resolução TSE 23.607 de 2019 não é viável ajuntado exame de novo documento nesse momento processual sobretudo quando os dados ali evidenciados já estavam disponíveis a recorrente e na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 435 em 1.014 ambas do CPC eu estou votando pelo desprovimento do recurso Obrigado Obrigado desmagador Geraldo e dá o que se haverá divergência neste final da pauta Não havendo divergência eu proponho o resultado que por unanimidade desproveu-se o recurso do sistema do voto eminente relator e com isso terminamos o julgamento dos feitos judiciais temos em mesa duas resoluções eu submeto estou obviamente votando aqui pela aprovação fazem parte da rotina da rotina do calendário eleitoral a primeira resolução designa os desmagadores eleitorais suplentes para as representações e pedidos direto de resposta relativa às eleições de 2022 que estavam indicados os desmagadores que deixaram já a função com a nomeação e a posse dos novos suplentes portanto essa resolução o objetivo é substituir os que exatamente pelos desmagadores Gilberto Clóvis Farias Matos da Silva e a desmagadora Márcia Ferreira Alvarenga essa é uma delas e a outra resolução também para estabelecer o juízo eleitorais competente para o processamento e julgamento das prestações de contas de campanha dos órgãos partidários municipais referente ao pleito de 2022 são os vários juízos do interior Angra dos Reis a Peribera a Aruama enfim aquela relação que consta aqui é uma relação longa porque são todos os juízos com essa atribuição eu indago o desembargador Geraldo de acordo de acordo pela aprovação pela aprovação indago senão eu tinha que muito bem desembargador Luiz Paulo Araújo de acordo presidente desembargador Luiz Paulo desembargador Vitor Marcelo presidente só uma indagação eu vi que tem três desembargadores substitutos mas nós ainda temos se não me engano o desembargador Tiago eles não participam não aqui eu estou designando somente os desembargadores da classe desembargadora entendi só uma só para estão substituindo os dois anteriores que deixaram o desembargador Amado e o desembargador Peterson não é só esclarecimento estou de acordo de acordo desembargador Vitor Marcelo desembargador desembargadora Cátia Junqueira senhor presidente eu voto pela aprovação de ambas as resoluções obrigado desembargadora Cátia desembargadora Afonso Henrique a gente também vota pela aprovação de ambas as resoluções obrigado desembargador Afonso desembargador Gerardo Caneval pela aprovação de ambas as resoluções presidente muito obrigado do Carneval então por unanimidade foram aprovadas as resoluções constantes dos itens sete e oitavo da pauta com isso chegamos ao final da nossa sessão gostaria de convidá-los para a próxima sessão no dia na terça-feira que é dia quinze às quinze horas no mesmo local e no mesmo canal para os que utilizarão o canal da internet quero agradecer muitíssimo a todos cumprimentar os senhores desembargadores desembargadora doutora Neide Oliveira senhores advogados que ainda nos assistem senhores servidores que nos acompanham aqui nos ladeiam e dar a boa tarde a todos e declarar encerrada essa sessão do julgamento boa tarde bacana para o julgamento e dar a boa tarde